Não, eu não aceito Todo desacerto tem conceito Quando o amor se faz maior Se hoje superarmos nossas crises O amanhã será melhor Não, eu não aceito esse adeus Não aceito porque sei que não é esse o caminho Pra nós dois Não, eu não aceito esse adeus É melhor pensar agora enquanto é tempo Para não chorar depois Olha nos meus olhos e me diga Que deixou de me amar Mesmo que você disser Eu juro que não vou acreditar Não se pega um sonho igual ao nosso E arrebenta pelo chão Ouça de uma vez o meu apelo E também seu coração Não, eu não aceito esse adeus Não aceito porque sei que não é esse o caminho Pra nós dois Não, eu não aceito esse adeus É melhor pensar agora enquanto é tempo Para não chorar depois Não, eu não aceito esse adeus Não aceito porque sei que não é esse o caminho Pra nós dois